Você sabe o que é água solarizada e como você pode estar fazendo aí na sua casa? Vem comigo que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Na cromoterapia, a partir dos conhecimentos que você já tem sobre as cores, como que você pode estar apropriando os seus conhecimentos e colocar na sua rotina uma prática muito legal para estar se fazendo, é água solarizada. Mas espera, como que a gente faz isso? Primeiramente você precisa saber os benefícios dela, né? Primeiro, a água solarizada serve para ajudar você, dependendo da cor da sua garrafa que você escolher, a intensificar aquela mentalidade, aquela mentalização que você teve da sua cor, colocando para dentro do seu organismo, onde vai modificar as suas moléculas e trabalhar em cima daquilo que você está querendo buscar, certo? Primeiro, a gente precisa de uma garrafa de vidro da cor que você queira. Mas, tiozói, eu não tenho uma cor, não tenho uma garrafa de vidro da cor que eu preciso, o que eu faço? Olha, você pode pegar uma garrafa transparente e envolver em papel solofane. O efeito tem certeza que será o mesmo, mas não use de maneira nenhuma garrafas pets ou garrafas que tenham material de plástico, ok? Porque ele pode estar absorvendo todas as toxinas que são liberadas em exposição ao sol, tá? Então é interessante e é de extrema importância que seja de vidro, tá? Beleza, eu tenho minha água, eu tenho a minha garrafa, eu tenho já a cor que eu quero...